Gostei, o pessoal da Bizarre tá vestido de Bizarre, os meninos e as meninas, você viu que charme? E não é só o charme, é o que a gente fala, uma moda jovem descontraída, o que que traz pra você? Confortou, é uma palavrinha mágica. Verdade. Não é verdade? Que faz parte. E a pessoa se sente super bem. Com certeza se sente. Sabe o que eu quero você? Eu quero você terrivelmente confortável. Eu quero você terrivelmente moderno e moderno. Imagina por 10 reais o que você compra aqui na Bizarre. Qualquer uma dessas blusas, 10 reais? 10 reais, nós temos em linha, suidine, cotton lycra e tricô. Tudo cor da moda, gente. 10 reais é muito barato, não paga o trabalho que dá. Você viu o que a Bizarre faz pra você? Agora calças, masculinas ou femininas, todas essas cores, a quanto você vai fazer? Tanto masculina como feminina, R$ 29,90. R$ 29,90, eles aceitam cartão, facilitam pra você, tudo em três vezes. E por R$ 29,90 você leva uma camisa como aquela que você vai ver agora. R$ 29,90 é muito bom, não é? É, tem lisa e tem xadrez. Comprando duas fica mais barato. Nós fazemos pro Shop Tour R$ 45,00. É muito bom, é vir pra Bizarre, olha, e ficar terrivelmente confortável. É isso que realmente de coração nós queremos pra você. Claro, como não, terrivelmente moderno, terrivelmente descontraído, terrivelmente jovem, não é assim? É verdade. De segunda a sexta eles te atendem, das 8h até as 8h, sábado das 9h até as 7h, domingo das 9h até as 3h da tarde, na estrada do Campo Limpo 3464, na rua Marconi, 70 no centro e também tem Bizarre nos Shoppings. Shopping Ibirapuera, Interlagos, Eldorado, Paulista e Shopping D. Fala o telefone. 533-0995 e vem me visitar. Eu quero você terrivelmente confortável. Eu quero você terrivelmente confortável.